E ficou Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Veio com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra elas o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou Vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que o Leozinho quer compromisso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Veio com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra elas o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou ficar com as ideias que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou ficar contigo, vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Se é meu compromisso Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Veio com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra elas o meu compromisso Vou ligar pra ela, perguntar o que aconteceu Veio com as ideias que suas amigas me deu Vai dizer pra elas o meu compromisso Que eu sou dela e ela não disputa isso Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que esse é meu compromisso Eu vou ficar contigo Vou ficar contigo Pode ter certeza que o Léozinho quer compromisso Eu vou ficar contigo Vou ficar contigo